Concurso PEMERG, o Rodrigo Marceola aqui, vai chamar geral, chega até aqui no like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor de todos, vem comigo, o papo aqui é reto. Bom pessoal, a galera tem me perguntado como fazer uma boa redação do concurso da PEMERG que vai cair na sua prova. Eu tava vendo lá no site do Exatos, muita gente tá entrando, referente ao concurso da PEMERG, muita gente entrando pela justiça ali pra ser convocado, eu vi lá que teve uma galera que pediu a verificação da redação, que foi reprovada, tirou 4 na redação, na redação da PEMERG você tem que tirar 5, no caso, né? Eu tirei 5 na redação da PEMERG, passei raspando quando eu fiz em 2010, quase caí na redação, cometi alguns erros, certo? E sempre venho falando aqui no canal, não marque bobeira, beleza? O que me salvou na redação da PEMERG foi porque eu fiz introdução, desenvolvimento e conclusão, fiz textos alinhados, letra legível, né? Mas eu cometi alguns erros ali que é complicado, tá bom? Então, não marca bobeira, tá bom? Eu tô vendo muita gente entrando na PEMERG por via judicial, através de um advogado, então se você... Poxa, Rodrigo, a idade é de 18 a 32 anos, e... Ah, Rodrigo, tô acima do limite da idade, é possível eu entrar e tal? Pessoal, a justiça está aí, beleza? A justiça está aí, brigue pelos seus direitos, tá bom? Já conversei sobre isso aqui, já passei o meu ponto de vista sobre isso, aí você tira suas conclusões, tá? Então, é o seguinte, pra você fazer uma boa redação na conclusão da PEMERG, que vai cair, você tem que saber o que é uma introdução, desenvolvimento e conclusão, tem que saber o que é isso, beleza? Ah, Rodrigo, eu não sei, joga no Google que você vai aprender sobre isso aí, tem que saber esses três elementos da redação, tá? Além disso, tem uma letra legível, o que é a letra legível, Rodrigo? Tem uma letra bonita, tá bom? Uma letra bonita, poxa, Rodrigo, eu não escrevo bonito, então você vai treinar, você vai pegar uma folha, vai pegar um caderno e vai treinar a sua letra, porque isso conta muitos pontos, o examinador, ele não vai querer ficar olhando a sua letra ali e ver, o que é isso aqui? É um O, um zero, isso aqui é o quê? Um A, é o quê? O examinador quer ver sua redação ali organizada, alinhada, texto legível, tá? Uma letra bonita, passou o olho, pronto, o examinador quer ver isso, tá? O examinador, muita gente se confunde quando o assunto é redação, achando que tem que ser um malinspector da vida, Machado de Assis, né? O examinador não quer saber disso, certo? Ah, Rodrigo, eu sou poeta, sou escritor, tenho até livros, top demais, beleza, parabéns pra você, vai gabaritar a redação, mas o intuito pra redação, pra propulsos públicos, não é esse, certo? O que as bancas esperam de você? Você escrever formalmente, conforme o acordo ortográfico, escrever corretamente, né? Atender as regras de concordância, verbal, nominal, certo? Expor suas ideias, a banca quer saber disso, beleza? Deu lá o tema da prova, que você desenvolver ali, fazer um texto dissertativo, argumentativo, o que é isso, Rodrigo? Tem que estudar isso aí, você tem que estudar tipologia e gênero textual, já vai anotando as dicas, tem que estudar isso, você não pode deixar de estudar isso, você consegue aprender isso gratuitamente, agora mesmo, acessando o site do YouTube, tá? No YouTube você consegue aprender isso, tá bom? Além disso, eu até te convido pra baixar a melhor postura da PEMERG, link na descrição dos comentários, liberado pra download, pega a sua agora, tá bom? Não sei até quando vai ficar disponível, e é isso, tá bom? Ah, Rodrigo, eu não sei escrever, é treino, tá? Rodrigo, quais foram os temas da redação da PEMERG? Você pode pesquisar qual foram, o tema que eu fiz em 2010 foi, muito fácil, a internet aproxima ou afasta as pessoas? Esse foi o tema da redação de 2010, você pode redigir um texto argumentativo, dissertativo sobre isso, ou você pode criar temas, por exemplo, um tema atual, empoderamento feminino. E é isso aí que eu tenho pra falar, pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado aí da matéria. Fui.